Oi gente, Paula aqui e hoje eu trago para vocês seis coisas que vocês precisam saber antes de começar a fazer o brownie. Assista o vídeo até o final, ativa o sininho das notificações e vamos aprender, são top 6. Em sexto lugar, vocês precisam usar manteiga, lembrando que numa quantidade de 150 gramas, 100 gramas precisa ser manteiga mesmo e as outras 50 pode ser margarina, ok? Em quinto lugar, use cacau em pó 50% ou achocolatado, mas tente dividir entre o achocolatado, que seria o Nescau, e o cacau 50%. E vocês podem também usar barra de chocolate, isso mesmo, qualquer barra de chocolate, de boa qualidade. Vamos para o top 4. Use papel manteiga na hora que vocês forem assar esse brownie. E não se esqueçam, com o papel manteiga, a facilidade é enorme na hora de tirar da forma, é só puxar ele da forma, você não vai sujar a sua forma e isso vai facilitar na hora de você desenformar esse brownie. E outra dica, corte as bordas desse brownie, porque as bordas são duras, elas ficam mais duras, a parte de dentro dele é úmida. O que é um brownie? É um bolo úmido, denso. E as bordas desse brownie, lembrando que ele não usa fermento, as bordas dele vai ficar dura, você querendo ou não. Então, corte. E você não precisa jogar fora, você pode comer. Agora, se for para comercializar, você usa a parte de dentro desse brownie. Corte todas as bordas e corte, padronize a parte de dentro dele, como retângulo, ou um redondinho, ou quadradinho, para comercializar, ok? Top 3. Não mexa muito a massa do brownie, para não incorporar ar, para não dar bolhas na hora que ele for para o forno, porque nós estamos fazendo um brownie. É uma massa de bolo densa, ok? Top 2. Você não pode deixar esse brownie assar acima de 25 minutos. Por quê? Porque senão ele vai virar um bolo. O brownie, quando você desligar o forno, você precisa retirá-lo de dentro do forno e colocar numa bancada para esfriar, ou até mesmo levar para o congelador, porque assim vai baixar a temperatura e ele não vai continuar cozinhando. Lembrando que você pode colocar gotas de chocolate forneáveis e o brownie vai ficar uma delícia. Pode botar castanhas também, ok? Vamos para o top 1. Muitas das vezes as pessoas erram na hora de usar farinha de trigo. Não use farinha de trigo com fermento. Por quê? Porque nós estamos fazendo um brownie. O brownie é uma massa de bolo que não foi muito cozida, que não foi muito assada. O brownie é uma massa, vamos dizer que de bolo cru. É uma massa que não leva fermento. Então, qual a finalidade de você usar uma farinha de trigo com fermento? Não use farinha de trigo com fermento, ok? Esse pode ser o erro que você está cometendo e você não sabe. Então, para fazer um brownie, não use farinha de trigo com fermento. Coloque farinha de trigo sem fermento, para que essa massa não asse. Essa massa precisa ser densa. Ela parece um bolinho achatado. Esse é o brownie. Às vezes, isso pode passar despercebido entre as pessoas. Eu vou ficando por aqui, gente. E se você gostou dessas dicas, eu quero que você compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E vamos fazer brownie. Obrigado.